ok pessoal beleza também de novo na estrada tá bom hoje eu vou tentar mostrar a vocês aqui nós vamos descer lá embaixo é uma linda cachoeira aqui pessoal e eu vou fazer diferente mostrar para vocês eu vou tentar descer lá embaixo e mostrar para vocês tá ok então vocês vão continuando aí tá bom vou mostrar para vocês aqui de cima mas eu vou descer lá embaixo para vocês acompanhar comigo essa lindeza tá bom tá aí ó o toqueiro aventura junto com a natureza com vocês tá bom ok a gente vai tentar descer lá mais perto para vocês lá tá vocês vão acompanhando aí pessoal tá que vai ter mais novidade aí para vocês tá bom ok vai continuando aí e aí a gente vai descendo embaixo agora E aí E aí